Para usuários de iPhone, hoje, dia 5 de novembro, é um dia muito importante, porque hoje saiu o beta do iOS 13.3. Isso mesmo, já estamos no 13.3, o 13.2 acabou de sair oficialmente e já temos aqui o beta do 13.3. Então, nesse vídeo eu vou ensinar aqui a vocês a como baixar esse beta da versão mais segura e mais rápida possível. Bom, começando, você vai ter que vir no seu Safari, os links dessas profiles estarão aí na descrição. você vai entrar nesse site beta profile ou, se eu achar outros links de outras profiles, eu vou colocar embaixo também, você vem, aperta aqui em download, por mais que aqui esteja mostrando que esteja no S13.2 beta 4, você vem do mesmo jeito e aperta aqui download, ele vai te mandar para um segundo link que vai aparecer se o site você tentou baixar o perfil de configuração. Deseja permitir isso? Você vai dizer sim, eu desejo permitir e ele vai só confirmar que o perfil foi baixado. Depois disso vai vir ajustes. Na primeira opção vai ter perfil baixado, você aperta no perfil baixado, instalar, vai ter que colocar a sua senha. Depois vai aparecer um grande consentimento aqui para você, você vem instalar e confirma instalar aqui embaixo. Pronto, pode apertar o OK, voltar aqui e ir direto para atualizações de software. No meu caso, essa atualização vai ocupar 3.95 gigas. E antes de começar a atualizar aqui, de começar a baixar, eu gostaria de avisar para vocês duas coisinhas. A primeira delas é que eu recomendo muito vocês fazerem um backup. Porque caso você queira voltar o seu celular a uma versão oficial da Apple, vai ser muito difícil você fazer isso sem um backup, porque você vai ter que restaurar 100% o celular. Eu agora estou testando novos métodos de como voltar a versões oficiais da Apple depois de ter instalado uma versão de desenvolvedor sem ter que restaurar o celular. Eu já consegui fazer duas vezes seguidas, e se vocês quiserem eu posso com certeza absoluta gravar um vídeo para vocês. E bom, a segunda coisa seria que você não precisa se preocupar com segurança nem nada do tipo, porque esse iOS que você vai estar baixando é o iOS oficial da Apple, tanto que quando você apertar instalar e digitar o código, ele vai começar a se comunicar com o servidor da Apple, então ele vai mandar uma mensagem aqui, estimando o tempo restante, ele vai se comunicar com o servidor da Apple, vai pedir se esse dispositivo pode baixar, e aí quando o servidor da Apple confirmar que ele pode baixar esse software, a gente vai começar aqui o download do software. Então esse daqui seria um software oficial, a única coisa é que você não tem que ter a conta de desenvolvedor da Apple para baixar ele. E tudo que você precisa fazer agora é esperar, fazer o download dos 4 GB, e depois reiniciar o seu celular como toda outra atualização. E quando ele estiver ligado, você já deve estar no novo software. E para checar tudo isso, é só você vir em sobre, e aqui em cima vai ter que estar escrito iOS 13.3. Ele pode estar escrito apenas iOS 13.3, como também estar escrito iOS 13.3 Beta 1.